A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 1 a 3 Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios. Joana mulher de Cusa alto funcionário de Herodes. E várias outras mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos com os bens que possuíam. Querido irmão, querida irmã, como participar da igreja? Uma pessoa sabe cantar, outra sabe fazer uma leitura, outra tem competência para preparar um comentário, a outra sabe fazer um belíssimo enfeite, outra entra numa equipe de liturgia. Cada pessoa sabe fazer algo. Faz muito bem saber que um grupo de mulheres seguia Jesus bem de perto. E o Evangelho diz que serviam a Jesus e os seus discípulos com os seus bens. Quer coisa mais importante do que a pessoa que é capaz de ajudar os outros com a caridade? São Paulo fala, quando explica o dom da caridade, fala do dom mais importante. Pois bem, essas pessoas entraram no Evangelho pela partilha, pela responsabilidade de ajudar os outros com os seus bens, pelo sentido de comunhão, pela generosidade. Tem lugar, e lugar privilegiado na igreja, tal coração e os gestos que vêm como consequência deste coração. A palavra de Deus nos traz exatamente esta realidade da participação nas coisas do reino de Deus. Uma boa forma para nós vivermos a palavra e hoje, sendo sexta-feira, fazer uma sincera revisão de vida, perguntando-nos se nós somos destes trabalhadores do reino de Deus, do jeito que somos, com as condições que temos. Deus nos ajude não só a responder a essa pergunta, mas a praticar o seguimento dele na experiência da caridade. É a palavra de vida eterna.